Hoje é dia de ir pra escola, é dia de ir pra escola E será que vamos com o carro novo que eu dei pra Estézinha? Tomara que sim, tomara que ela deixa eu dirigir Eu vou chamar ela, porque daqui a pouquinho vai começar a aula e a gente nem tá na escola Toque, 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 toque Toque, 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 toque Ai, acho que eu tô ouvindo alguém Oi? Você tava dormindo? Ai, eu tô com uma dor de cabeça hoje Ah, vocês estamos atrasados, Estézinha Eu sei, eu esqueci que tinha aula Ai, deixa eu fechar a porta, fechou? Fecha a porta É, vamos com o seu carro novo Ai, verdade Vamos, vamos, vamos Vamos Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir, deixa eu dirigir Então pode dirigir, ele tá aqui, ó Eu vou dirigir o carro novo É só hoje? Todos os dias Não, só hoje Tcharam Pra acordar, Estézinha, pra acordar Eu tô vendo Eita Que isso? Você não tá dirigindo pra hoje, não Estou sim Estézinha, você sabe que hoje é dia de fazer trabalho em dupla, né? Ai, é mesmo, nós duas vamos fazer juntos, né? É, vamos fazer juntos, né? Como sempre, eu e você Vamos sempre, você e eu Eu e você Você e eu Eu e você, você e eu É, os dois juntos, vamos, corre Vamos, vamos, eu gosto muito de ir pra escola Eu também gostou muito Ah, eu fiquei sabendo que tem aluna nova Quê? Eu fiquei sabendo que tem aluna nova também Você tá usando bota? Bota? É, não entendi o que você falou Não, eu não tô usando bota Tem aluna nova Eu não sei quem que é aluna nova Eu também não Eu vou conhecer hoje Será que é bonita? Ah, mas você tá brincando comigo, né, Lopers? O que é? Ai, será que é bonita? Que pergunta é essa pra se fazer? Ué, é sempre que entra um aluno novo Todas as meninas ficam falando isso Quê? É Não, é só não falar Ela, ela não é importante Se ela é uma aluna nova É, mas eu nem conheço também O que importa é que a gente vai fazer o trabalho junto É isso que importa Entra Sai, pode sair, pode ir embora Por quê? Porque ela tá aqui dentro Você não pode ver ela É aquela menina ali? É aquela feiosa ali Nossa É Estézinha, eu não sei se você viu Mas, deixa eu ver Olá, luna nova Você? Eu sou o Lopers, tá bom? E essa daqui é a minha amiga Estézinha Melhor amiga, tá? Melhor amiga Melhor amiga Quase namoradinha Estézinha, vem aqui Vem aqui É, não sei se você reparou Mas Ela tá no seu lugar Eu tô vendo Eu não tô gostando disso não Vou lá brigar com ela Ela não vai Não, Estézinha Não vai criar confusão No primeiro dia de aula Da luna nova Mas ela sabe que eu tô ali Não sabe não Ela é aluna nova Ela não conhece ninguém Ah, mas que coincidência Não é mesmo Ela sentar no lugar Onde eu sento Não, mas vamos ver Ainda temos um tempinho aqui livre Quando começar a aula Eu acho que ela vai vir Aqui pro fundo, né? Será? E se ela não vir? O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? O meu lugar tá livre ali Eu vou sentar ali De todo jeito Porque eu não posso sentar Em outro lugar É o meu lugar ali Você vai sentar Perto dela? Não Ela que vai sentar Perto de mim Mas você pode sentar Em outro lugar então Não pode A gente tem que sentar Nos nossos lugares Senta aqui, ó Aqui, ó Cadeira bonita Não, aqui É do Duduzinho E daquela amiguinha dele Ah, mas eles não estão aqui Hoje você senta Mas eles estão chegando O Rafael e a Amandinha Estão ali na primeira Eu e você aqui Olha a sua mochila Aqui da escola Eu tô com outra Deixei essa de reserva É, a minha A minha Eu deixei em casa Mas então Eu já vou sentar Aqui no meu lugar Estezinha É, eu vou sentar Por enquanto aqui Deixa eu ver Que matéria que é hoje Hoje é matéria Deixa eu ver É ciências Ciências? E tem alguma pergunta? O que essa menina Tá me olhando? Para, Estezinha Deixa eu ver Eu quero saber Se você sabe É Deixa eu ver 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 Eu não sei nada de ciências Por que você saiu Da sua mesa? Não, deixa eu voltar Deixa eu voltar Porque Aqui tá ruim Não tá muito bom É, porque ela tá perto de você Era pra eu Tá aí Mas tudo bem Eu quero ver Ah, já sei Eu quero saber Se você sabe Qual é o satélite natural Do planeta Terra Essa pergunta é muito difícil Ela até virou de costas Não sabe Não sabe O satélite natural Deixa eu pensar É a Lua É a Lua Eu sei O planeta Terra Precisa da Lua Porque senão Ele fica todo desregulado Eu sou inteligente Você não é não Hum, deixa eu ver então Deixa eu ver outra pergunta Vai Não, é uma pergunta Mas você sabia Que o Sol é uma estrela? Eu sabia Eu acho que ela é a maior estrela Não é? É a maior estrela É menina Pode ir pra lá Você não precisa ficar aqui não Vai Estesinha Ela tá Eu acho que ela vai sentar aqui Não vai Ah, não vai mesmo Ela já tá aqui Ela chegou primeiro Ah, mas você tá de brincadeira comigo Fica quieto Oh, oh, querida Querida, olha aqui pra mim Ela não tá nem me olhando Ela Eu vou virar pra ela Ela tá debochando de você Ela é uma debochada Ela é uma snob Oh, querida Você pode, por favor Ir pra lá Vai Vai Pra lá Vai Ela tá te ignorando Eu não deixava Oh, oh Eu vou te dar uma maçã Toma uma maçã pra você Aí você vai lá pro fundo Ela não gosta de maçã Ela falou Ela vai ver o que ela vai gostar Eu vou bliscar ela Ela falou que se você quisesse sentar aqui Deveria ter chegado antes Ah, mas você acabou de chegar E quer ser afrontosa Quer ficar me afrontando É isso mesmo Ah, mas você tá de brincadeira Você pode ir pra lá Vai, menina Vai Vai, vai Nossa, ela tá te ignorando Estesinha Realmente ela não tem medo de você Eu vou bliscar ela Tá vendo? Quem tem medo da Estesinha? Vai, vai pra lá Vai Ela não tá indo Faz alguma coisa, López Eu tô no meu lugar Não posso pedir pra ninguém sair Você que vai apanhar no lugar dela, hein Não, eu não fiz nada É Oh, querida É, você mesmo Agora você tá me olhando, né Você para de ser debochada, menina Você pode Tem duas salas Vai na outra sala Essa sala tá cheia Tá todo mundo aqui já Daqui a pouco todo mundo chega O que você tá rindo, López? Nada, nada Você que tá aí Vai, pode ir Pode, vai, 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 vai Ela não vai Eu acho que Você não vai ganhar essa discussão Certei Você sentou aí Certei E ela nem tá vendo, ó Essa Ela tá vendo Ela tá brava com você Fica 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 Ela tá te olhando Ela tá te olhando Você tá com medo? Eu tô Eu não sou briguenta Ah, mas não é o que parece Não, mas É que ela Ela vai Que ela vai me beliscar Eu não quero Eu não vou Eu vou contar pra diretora Que ela tá melhor Com cara feia É, isso tá muito estranho mesmo Olha lá Ela é muito debochadinha, ó Ela até virou Mas eu acho que você Deveria resolver isso logo Ô, querida Querida Olha aqui pra mim Olha aqui Olha aqui Ela tá me ignorando Você tá vendo, né Ela tá te ignorando Ela não tá me escutando Olha lá Pra ser essa debochada Olha, você não me empurra não, menina Ela te empurrou Ela me empurrou Você viu que ela me empurrou Eu vou contar pra diretora Você sai daqui Você sai daqui Que eu não quero arrumar Encrânica não Ai Estesia, eu acho que é melhor A gente voltar Porque isso daqui Vai acabar gerando Uma baita confusão Vamos contar pra diretora Você tem sorte Que hoje eu não tô briguenta Que hoje eu tô com medo Vamos correr Vamos correr É uma medrosa Quer dizer Não só não Vamos depois contar pra diretora Pede pra seu pai E pra sua mãe Vim aqui falar Com o diretor Vou falar pra minha mamãe Vim aqui E pedir pra ela sair Da minha turma Da nossa turma Pra ela nem ficar perto De prazer Eu acho que Realmente Você está com ciúmes Mas ela também foi afrontosa Como você falou Eu não tô com ciúmes Ela que ficou Você viu, Jeta Que ela ficou melhor Você viu Que não fui eu Olha lá Eu tô vendo Olha lá Ela tá ali ainda Ela viu que a gente tava vendo Ela virou de costas Sabe por quê? Porque ela é uma snob Ela é uma snob mesmo Mas vamos pra casa Hoje pelo menos A gente aprendeu um pouquinho De ciências É Bem pouco Porque ela ficou atrapalhando a gente Ficou atrapalhando a hora inteira Mas Estézinha Depois você fala pra sua mãe E pro seu pai Pra vir na escola Porque Ela não pode Ela estava no seu lugar E te empurrou ainda Você trata de estacionar o meu carro No lugar certo Eu esqueci que agora o carro não é meu Eu tenho que estacionar Você vai voltar Pra sua casa Não vou não Aqui ó Já estou estacionada Esse carro velho Quer dizer Esse super carro Você que deu E tá falando que o carro é velho Não Eu tô brincando Eu tô brincando Mas Estézinha Hoje foi um dia bem estressante Pra você Porque pra mim foi legal Então tá Tchau Não quero mais falar com você Tchau Até amanhã Realmente a Estézinha Ficou muito brava com a Luna Nova Ficou muito brava com a Luna Nova